José Maria Trindade, linha aberta, José Maria. Pois é, muito bom dia, José Val, bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, José Val, ontem o ministro-chefe da Casa Civil, o Eliseu Padilha, que é o presidente de fato aqui em Brasília, ele que gere o país, já que o presidente Michel Temer tem se cuidado muito aí para se defender no Supremo Tribunal Federal e das pressões políticas, e ele é que está fazendo, é o gerentão do governo. E nesta conversa, ele deixou claro que havia um projeto de poder com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Os partidos que entraram no impeachment se comprometeram a lançar um candidato único e, como tudo indica pelo nível da conversa ali, seria o senador Aécio Neves, presidente licenciado do PSDB. Ele falou isso mostrando ali o afastamento do PSDB do governo, deixando claro que há, sim, ressentimentos e que o governo foi formado nos moldes do PSDB. O PSDB indicou a equipe econômica Henrique Meirelles, definiu ali as normas de reformas constitucionais, definiu a norma ali de ajuste fiscal e agora, como numa música de Roberto Carlos, e agora você vem dizer adeus, o PSDB está saindo do governo. Só o presidente Michel Temer é que não descobriu ainda que o PSDB saiu do governo. Mas, na verdade, o que está sendo organizado ali na cúpula do partido é de que o PSDB oficialmente sai sim do governo, deixa ministérios importantes, mas continua incrustado ali na máquina administrativa, nos cargos nos estados, que dão muito voto, mas também aqui na esplanada, na chamada cota pessoal do presidente Michel Temer. O que sobra muito aqui é ressentimento. Líderes dos partidos governistas dizem que não querem conviver com o PSDB porque ele traiu a causa. Mas também que causa, né? Como o presidente Michel Temer lança, sustenta um candidato à presidência da República, né? Fica muito difícil. Era naquele início de governo lá o sonho de que ele poderia bombar no governo e isso não aconteceu. Aécio Neves já não pode mais ser candidato do PSDB. Então, a coisa se complicou e a vida política é assim mesmo. Muda. Não, é verdade, Zé. Você tem toda razão. E ontem, aqueles termos tranquilos apresentados ao Brasil pela senhora Cátia Abreu em relação ao seu ex-colega de partido, já crápula, canalha, foi um bom momento, né? As excelências andam muito irritadas por aqui, viu? A senadora Cátia Abreu, ela é uma política conhecida do Tocantins, mas ela tem uma história singular. Ela ficou viúva, nova, muito bonita e que só entendia de bolsas e sapatos, segundo ela mesmo me disse. E aí, não entendia nada de fazenda e todo mundo vende a fazenda, vende as fazendas e ela insistiu. Virou líder ruralista, virou deputada, depois senadora e está aí na briga. Boa de briga, foi para a CNA, a presidência da CNA, entrou em atrito com o pessoal da CNA quando ela defendeu a ex-presidente Dilma e ela é assim. E o Romero Jucá, como é muito de bastidores, enfrentou agora uma senadora irritada que o chamou de palavras nunca antes na história desse país, ouvidas no Sisu do plenário do Senado Federal. Canalha foi pouco lá, viu? Por isso que eu pergunto a você, como é que repercutiu a presença do Alckmin, agora unificando o PSDB, ele que é do campo do bom senso, da tranquilidade, como é que foi isso, Zé? Muito bem, houve uma mudança de clima, todo mundo aqui na vida política entende que essa história de polarização do Bolsonaro com o Lula, isso não é real, e que a entrada do Alckmin, do jeito que entrou, porque a maneira como ele entrou como candidato do PSDB, todo mundo já o considera assim, e não só do PSDB, mas do PSB, e vai conquistar parte do PMDB e do DEM, isso é tranquilo. Isso ficou claro o seguinte, que um lado já está definido, e agora é saber quem vai disputar com o Geraldo Alckmin, porque ninguém acredita no Lula, nem no Bolsonaro nisso não. Olha, José Val, hoje aqui em Brasília é feriado, feriado dia do evangélico. Isso porque descobriram aqui, há uma legislação sobre feriados, que rege feriados. O Estado pode indicar um feriado, o município um, e a União também um, os feriados nacionais, os feriados estaduais e municipais. E aí, um certo pastor evangélico chamado João de Deus descobriu que Brasília é Estado e município ao mesmo tempo, né, por ser Distrito Federal. E aprovou uma lei na Assembleia, não tinha o feriado municipal. E aí ele se aproveitou disso e aprovou uma lei. Então, portanto, é feriado legal, dia do evangélico. Esse João de Deus, ele foi caçado, né, por roubo, e preso depois, porque mandou matar o amante da mulher. É inacreditável, em nome de Jesus, provavelmente, né, é inacreditável. E esse feriado evangélico é hoje aí em Brasília? Quando é? Definiu? Não, hoje está sem fone. Ah, está sem fone. É, mas é hoje, né? Eu pedi aqui o retorno. O feriado é hoje, né, Zé Maria? Tudo bem. É porque eu quero saber se substitui o 25 de dezembro. É, não, mas é inacreditável, porque a Constituição diz que pode ter um feriado municipal, um estadual, tal. Então, como o Distrito Federal, você tem Brasília, as outras antigas cidades satélites, né, então, quando não sabe se é cidade ou município, então, já aproveito, já tem dois, né, o 21 de abril, que é a fundação, né, que é a fundação e o dia do evangélico. Não, é um negócio inacreditável. E quem propôs, como o Zé Maria informou, o João de Deus, deve ser bem de Deus, né, porque a sua vida realmente é maravilhosa. É inacreditável. O país é um país... Não dá pra levar a sério o Brasil. Não dá, não dá, não. Tentaram fazer o dia ecumênico, mas não conseguiram. Não conseguiram. Meu Deus. Zé Maria, um abraço. Bom trabalho pra você. Pois não, muito obrigado. Bom dia.